pessoal olhem esse bolo de leite em pó, que maravilhoso que ficou ele é bem prático de fazer, a cobertura de leite em pó vai apenas 3 ingredientes e não precisa ir ao fogo então bora lá aprender nós vamos precisar de 1,5 xícara de chá de farinha de trigo 180 gramas 1,5 xícara de chá de leite em pó 180 gramas 1 xícara de chá de açúcar refinado 180 gramas 1 xícara de chá de água 240 ml 2 ovos 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 50 gramas e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo para cobertura uma caixinha de creme de leite 150 gramas de leite condensado e 1 xícara de chá de leite em pó 120 gramas vou começar colocando aqui na vasilha 2 ovos 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 1 xícara de chá de açúcar e vou bater bem até que fique um creme clarinho e sem gruminhos de açúcar bati por 2 minutos e o meu creme ficou assim agora eu vou acrescentar 1 xícara de chá de leite em pó peneirar e em seguida já vou acrescentar 1 xícara de chá de água 240 ml lembrando vocês que a xícara que eu estou usando é de 240 ml começo misturando assim sem ligar a batedeira para que não voe leite em pó a hora que eu ligar a batedeira vamos bater até que fique bem homogêneo agora eu vou acrescentar a farinha de trigo vou passar aqui também pela peneira vamos peneirar e vou começar misturando como eu fiz com o leite em pó vou mexer um pouquinho depois ligar a batedeira e vou bater só um minutinho paro uma vez só para mexer na lateral e vai ficar esse creme bem lisinho vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo misturar alguns segundos porque depois que acrescentamos o fermento em pó não é necessário ficar batendo só até misturar na nossa massa agora eu vou colocar numa forma untada e enfarinhada essa minha forma mede 23 de diâmetro por 7,5 de altura depois que colocar na forma passe a espátula para que a massa fique bem lisinha por cima depois leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos enquanto o bolo está no forno vamos fazer a cobertura coloquei uma caixinha de creme de leite 150 gramas de leite condensado e aqui eu vou colocar uma xícara de chá de leite em pó na receita pede meia xícara mas eu coloquei uma xícara de leite em pó ficou com o sabor bem acentuado do leite em pó misture bem até que fique bem lisinho e vamos levar à geladeira por uns 20 minutos e agora com o nosso bolo já pronto vamos desenformar passando a faquinha aqui nas laterais e também aqui no centro do bolo balance um pouco a forma para certificar de que está bem soltinho depois é só virar em um prato e o meu aqui eu vou virar no outro para a gente colocar a cobertura a minha cobertura ficou assim bem densa mas se você quiser um pouquinho mais líquida é só colocar mais um pouquinho de creme de leite para ela ficar mais líquida agora é só espalhar por todo o bolo com a ajuda da espátula mesmo se você quiser pode jogar por cima do bolo e deixar escorrer também aqui eu estou espalhando com a espátula e nas beiradas eu estou colocando um pouquinho umas gotinhas para que ele fique escorrendo assim para ficar mais bonito e agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ficou por dentro e olha essa delícia de bolo de leite ninho fica muito gostoso o bolo sozinho fica bem saboroso e com essa cobertura fica perfeito faça aí na casa de vocês e depois voltem aqui para me dizer o que achou obrigado a todos por assistirem se você está chegando agora e ainda não for inscrito se inscreva aqui no canal que tem bastante receitinhas bem gostosas fiquem todos com Deus e até a próxima receita e aí e aí Obrigado.